O que é ele? Você é muito bom. Ai, lo que é ele! Socorro! 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 Ah, que bosta! Que faca? Ah, ele é ali! A faca dele é ali, tipo! Por favor! Outro é dois, outro é dois! Eu o Otáculo! Aff, velho! Eu só tenho... Aqui! Ganha a cor do... E o trono... Depois... Depois... Depois do... Depois... Tá daqui... A galera da porra... E o cara... Sai budeve... Caraschapu... Mala... Te... 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 Re... Revolve... Te revolve... Para... Vida... Para... Vida... Sou... Te... 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 Só se tiver eu faca. Oi? Arma. E aí, me dá. Ela é para minha irmã, ela não tem, mas não tem. Ela é para minha irmã, ela não tem, mas não tem. Ela é para minha irmã, ela 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 não tem. Ela é para minha irmã. 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 o que é? está aí os caras estão aqui os caras estão desculpando de caras os caras nem de fazer nada porque os caras eu não gosto nada tudo é muito difícil eu não�리 desculpa desculpa Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.